Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de DBD aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre event, tá? E o vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu vou só jogar algumas partidas normais com vocês. E eu tô gravando isso aqui depois de ter jogado as partidas, então eu já sei como é que foi. E por algum motivo o pessoal, o killer em específico, quitou. Foram duas partidas que os killers quitaram por algum motivo que eu não conheço. Mas eu acho que foi por rage quit mesmo, tá? Bom, é isso, vamos lá para a build que eu usei nas partidas. E daí a gente já vai para as partidas direto, tá? Eu quero conversar com vocês durante as partidas. De build eu vou levar arrancada explosiva, porque é uma boa perk. Friando a espinha, porque também é uma boa perk. Vontade de ferro, porque eu amo essa perk. E vínculo, para eu não levar o killer para o pessoal, caso eu esteja sendo perseguido. Beleza? Então vamos lá para as partidas, pessoal. Eu vejo vocês lá. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá então para as nossas partidas, beleza? É um trickster. Já deu para reconhecer a musiquinha do menino. A gente pula aqui. Toma algumas lâminas nas costas. Tá. Essa janela está sempre fechada para mim. Tem como ela spawnar aberta, mas sempre ela spawnar fechada para mim. Ele achou que eu ia ir para aquele lado, mas eu vim para este. O negócio é que esse mapa é OP, né, mano? Esse mapa é OP. Se ele for perder muito tempo me perseguindo, pode custar, literalmente, custar a partida dele. Vamos ver se ele vai cometer esse erro. Ele não tem aquela perk dele de bloquear as janelas. Pelo menos eu acho que não. Não foi nenhuma play insana isso aí que ele fez. Na verdade, foi bem previsível. Vou aproveitar para pular aqui. Alguém me explica como é que isso não foi fast? E ele quitou da partida por alguma razão. Eu acho que ele quitou por causa que é esse mapa. E ele sabe que ele não conseguiria me pegar. Ele simplesmente quitou do jogo. Tipo, eventualmente ele poderia me pegar. Mas provavelmente ele perderia esse jogo porque é um killer fraco no mapa extremamente forte. E foi algum doente que colocou a oferenda ainda. Tô zoando. Você pode pôr a oferenda de qualquer mapa. Enfim, vamos lá para a próxima partida. Ok, pessoal. Vamos lá. A gente está nesse mapinha aqui. Tipo... Tem que ver como é que foi o RNG disso aqui. Aparentemente é um Legion. Respeitou. Foi completamente aniquilado. É bem previsível, viu? Se você joga de Legion, saiba que os caras fazem isso de entrar no armário. Tá, ele não caiu no fake. Jogou bem. Jogou muito bem. Vamos correr para cá. Para esse lado do mapa. A gente não deu sorte no RNG. Pode spawnar com muitas palets aqui para o meio. Mas pelo jeito não foi o caso. O negócio é o seguinte. A gente tem que fazer gerador. Como é um Legion, não vale muito a pena a gente se curar. Então a gente tem que evitar ficar perdendo tempo com cura. Se você acha que se curar contra o Legion é uma coisa super eficiente. O que ele é suficiente que todo jogo. Enfim, eu não sei o que está acontecendo hoje. Mas eu não estou conseguindo jogar as partidas. Os killers não param de quitar, velho. Talvez esse cara tenha caído. Não sei. Mas nossa, velho. No mesmo dia, velho. Meu Deus. Ok, pessoal. Eu vou me certificar. Que se você estiver vendo essa partida. Vai ser uma partida na qual o killer não quitou. Puta que pariu. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Tipo, eu nem entendo o fato daquele Legion ter quitado na partida passada. Porque a partida nem estava perdida. Estava uma partida bem... Nem tinha terminado o gerador, eu acho. Enfim, né? It is what it is. Bom, eu quero conversar com vocês. Aqui, durante a partida. Tá. Ainda não tenho ideia de quem seja o killer. Tomara que seja um killer divertido de enfrentar. Ou seja, tomara que seja um Bubba, um Billy. Um Billy não é. Um Bubba também pode ser que não seja. Tomara que seja. Sei lá, eu gosto de enfrentar o Wraith. Eu gosto de enfrentar até Fred, mas Fred não é. Pig eu também gosto. Mas também não é porque eu não vi a caixa. Huntress eu odeio porque as machadinhas é ridícula. Os hitbox na machadinha. Enfim, tomara que seja algum killer divertido. E o negócio é o seguinte. Se você me segue no Twitter, você provavelmente viu que eu falei que eu estou enjoado do jogo. E isso se dá porque ontem mesmo eu gravei cerca de 5 horas. Eu fiquei 5 horas tentando jogar. Pegar partidas legais. O killer provavelmente tem Franklin's Demise. Eu fiquei umas 5 horas jogando. E é um one. Fiquei umas 5 horas jogando. Eu consegui uma partida legal. Uma. Isso me tiltou um pouco e me deixou um pouco desanimado com o jogo. Agora eu estou um pouco mais animado. Vamos ver se a gente consegue evitar o hit aqui. Bem difícil, mas né. É, obviamente a gente não ia conseguir. Hoje eu estou já mais animado. Voltei. Não voltei porque eu nunca deixei de ser. Mas eu continuo ganancioso. Extremamente ganancioso. Eu vou tentar ser extremamente ganancioso nessa parte. Para mostrar o que eu estou falando. O t-back foi completamente sem intenção. Eu juro que eu apertei o botão sem querer. Porque eu estava agachado. Eu acho ridículo. T-back. Se você der t-back você tem que se fuder. Tá. Vamos ver quando que eu vou precisar dropar. Não breca não, filho. O cara estava brecando, mano. Achando que eu ia dropar. Que que é isso? Se você leu o meu nome. Mano, é sério. Se você caiu um dia contra... É... Se você caiu um dia comigo. De killer. Saiba que... É só você não respeitar a Palette. Que eu vou morrer. Tá. Spanichill talvez tenha salvado. A gente jogou bem. A gente jogou benzinho. Nada incrível, mas a gente jogou benzinho. Bom, voltando no assunto que eu estava falando. Ele desistiu da gente. Voltando no assunto que eu estava falando. De... Que eu estava me joado de DVD. Por que que eu mencionei isso? Porque é o seguinte. Nos próximos dias, talvez hoje... Bom, hoje é bem difícil, mas... Nos próximos dias vocês vão notar uma mudança de... Uma variação no conteúdo do canal. Eu não vou parar de jogar DVD. Pelo contrário, eu amo esse jogo. Vou continuar jogando até o fim dos tempos. Porém, é interessante dar uma variada nos jogos. Então, eu pretendo trazer alguns jogos que eu curto aqui no canal. Não necessariamente uma série. A primeira série que eu vou fazer de outro jogo que no canal vai ser de Resident Evil Village. Que vem agora dia 7 do... Do 5. Então, eu não vou fazer nenhuma série de nenhum jogo até lá. Mas jogar outros jogos, com certeza eu vou jogar até lá. Daí eu vou fazer a série do Resident Evil Village. E aí eu estou aberto para fazer série de qualquer outro jogo. É que Resident Evil Village está tão próximo que... Não daria nem tempo de eu terminar... Fazer uma série de outro jogo longo. Como, por exemplo... Resident Evil 4. Que é um jogo que eu estou pensando. Ou Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake talvez até daria. Porque é um jogo relativamente curto. Dependendo da maneira que você jogar. Eu zerei em uma hora e meia. Uma hora e quarenta por aí. Para liberar tudo do jogo. No modo mais difícil. Então... Dependendo do jeito que você jogar. Sério. Na moral que isso aconteceu. Eu tinha certeza que eu ia conseguir baitar o Hid com o Sprint Burst. Sprint Burst. Enfim. Vamos para o gancho. A gente está bem melhor que ele nessa partida. Mas, tipo assim, bem melhor que ele. Bem na vantagem. Considerando que... Nossa, sério? Ela tem BT. Está safe. Eu vou ser bem otário aqui. Ela tem BT. Então está safe, mano. O negócio é o seguinte. A gente está bem na vantagem. Um jogador só sobrando. Aparentemente o meu time joga bem. São bons jogadores. O pessoal sabe lupar. E isso complica um pouco a vida desse Oni. Talvez ele pegue o Hid nela. Opa. Passa por aqui. O que foi isso? Nossa, ela fez um bait magnífico. Eu já gostei desse cara. Porque ele não dropou a cheque. Foi ganancioso. É isso que eu falo. Seja ganancioso. Tá? Seja ganancioso. É uma maravilha. Ah, e já que eu mencionei que eu vou fazer série de outros jogos. Vocês estão muito ferrados, mano. Porque se eu já sou... A minha ganância nesse jogo nem se compara a minha ganância em outros jogos. Principalmente Resident Evil. Mano, eu sou tão ganancioso. Você vai ver. Você vai ver. Você vai sentir até agonia da minha ganância. E o meu medo de desperdiçar recurso. É incrível. Eu quero ser perseguido a esse ponto do jogo. Então eu vou fazer barulho. E vou continuar dando progresso na máquina aqui. Qualquer coisa a gente tem a janelinha. Bem tranquilo. A corretilha deu de frente com o demônio. Literalmente, né? É um demônio o bicho. Nossa, ele tá desesperando já. Ele tava mais calmo no começo do jogo. Agora ele tá desesperando um pouquinho mais. Enfim, acontece, né? Acontece porque... A partida não tá tão boa pra ele. Ah, mas agora ele pegou o poder. Pode ser que as coisas se compliquem. As coisas fiquem mais difíceis pra gente. Nossa, já é dor quase sendo terminada aqui pelo Mito Ash. Sério, eu amo o Ash. Em breve eu vou fazer outro vídeo com ele. Faz tempo que eu não faço. Eita. Tá. Eu preciso do meu sprint, mano. Senão eu tô morto. Tá. Sprint tá 99. Prometo que eu não vou cometer o mesmo erro. Perfeito. Era isso que eu queria ter feito no... Naquele momento lá atrás. Que eu caí. Vamos esconder no cantinho. Passar por trás dele. E pular a janela. E é isso. Nossa, esse cara tá tendo uma partida bem ruim, né, mano? Meu Deus. Nossa. Tipo, é aquelas coisas. Tipo, eu não tô... É... Eu vou falar uma coisa, mas eu espero que eu não seja interpretado errado. Esse cara tá sendo completamente destruído. Completamente amassado nessa partida. Não tô dizendo que eu estou amassando ele. Porque é mentira. Eu não tô. Só tô lupando normalmente. Mas o time tá jogando bem. Fazendo gerador. Então ele tá... Ele não... Ele tá... Tá sendo completamente aniquilado, tá ligado? É meio estranho falar isso. Porque não tem como falar isso em não soar tóxico, tá ligado? Vou abrir o baú do lado dele. Caguei. Ah. Queria uma lanterninha, mano. Pra talvez fazer... Aquela famosa... Flashlight Save. Agora tá... Bem tranquilo a partida pra gente. É só a gente continuar dando uns... Body Block. O portão tá 99. E a GG. Não tem nem o que ele fazer. É. Quer dizer. Tem o que ele fazer sim. Talvez... Ele consiga matar. Meu Deus. O que foi isso? Ok. Mano. GG. GG. Eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Eu não sei o que aconteceu nesse final. Não me pergunta. É... Enfim. Pessoal, fica no final do vídeo. Espero que você tenha curtido. Muito em breve vai ter vídeos de outros jogos aqui no canal. E é isso. Te vejo no próximo vídeo aqui desse canal. Um beijo. Um abraço. Eu te amo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.